Hello my friends, aqui é o Dilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, e pena do horário que você também nesse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, Ethereum bateu a all time high, primeiro bom domingão, tá? Será que ele vai buscar os 5 mil dólares? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, eu vou falar sobre as taxas. Ethereum 2.0. E eu tenho uma teoria meio maluca aí, vamos ver se tá certo ou não, né? E o que vocês acham? Vamos lá, roda a vinheta. Então, no último dia, o Ethereum bateu a all time high em dólares. Eu vou mostrar pra vocês o valor do Ethereum em Bitcoin. Ele não bateu a all time high em Bitcoin ainda. E aí, será que ele vai buscar os 5 mil dólares? Não vai parar de subir? Cara, lembrando que a gente tá esperando o Ethereum 2.0 pra 2021. Eu vou deixar uma reportagem do portal do Bitcoin aqui pra vocês, na descrição do vídeo. Porque o Ethereum não é muita minha praia, nem o Ethereum nem é Metamex, essas coisas. Tô fã mais do Bitcoin, entendo um pouquinho mais de Bitcoin, né? Mas só pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, o Ethereum bateu, ó, a um dia, dia 29, ou seja, antes de ontem, 4.467. Agora que eu tô fazendo esse vídeo, 4.391 dólares. E o Bitcoin bateu a all time high em 10 dias. Beleza. Só que tem um porém aqui. Eu tava até vendo a bolsa aqui, ó. Coitada da bolsa de valores brasileira. Ahn... Cara, olha aqui, ó. Isso aqui tá no semanal Ethereum em BTC, ou seja, em Bitcoin. Se você dá uma olhada aqui, ainda falta 50% pra all time high. Foi, ó, 0.1.6 praticamente. Quanto que dá 0.1.6? 0.1.6. Quase 10 mil dólares. Ou seja, cara, a gente ainda tá longe. Muita gente vai falar, ah, o Ethereum bateu a all time high. Mas, cara, você viu aí, eu mostrei pra vocês. Ainda falta muita coisa. E o Ethereum 2.0? Será que vai sair 2022? Falei até errado aqui. Cara, as taxas do Ethereum estão muito caras. Eu vou mostrar na plataforma cripto. Olha aqui, ó. As taxas do gas. Aqui tá o valor do Ethereum. Beleza. Olha aqui, ó. 128 dólares. Claro, isso aí não é a taxa pra você fazer transações, não. Mas sim do protocolo aqui, ó. Cripto, Curve, Uniswap. Enfim, olha aqui, ó. Tá espantoso. Enquanto você vem aqui na Manpool do Bitcoin, 9 centavos. Claro, uma coisa é o Bitcoin, outra coisa é o Ethereum. Que são dois protocolos totalmente diferentes. Aí, Nilson, você acredita no Ethereum? Cara, eu acho uma plataforma boa, mas eu tenho uma teoria. Isso é o Ethereum 2.0. O que acontece? Vocês estão vendo o valor das taxas aí, né? Estão nas alturas. E o Vitale que tá numa queda de braço com os mineradores. Por quê? Quando ele colocar o Ethereum 2.0, vai migrar de Proof of Work pra Proof of Stake. Na verdade, vai ficar uma mesclada até ele fazer a migração total. Eu não sei se os mineradores vão ficar felizes. Pode ter um hard fork por aí, caso a rede não aceite. Eu acho que isso aí pode acontecer. Porque imagina, tem um monte de gente ganhando milhões em mineração. E o Ethereum 2.0 vai praticamente eliminar isso aqui. Eu já fiz uma live, acho que foi com o Juliano, falando sobre a mineração, enfim, né? E o que vai proporcionar o Ethereum 2.0, né? Vai diminuir essas taxas que estão nas alturas. Claro, tem um milhão de projetos DeFi, tem NFT. Isso tudo tá subindo as taxas. Inclusive, fazendo o Vitale que falar de segunda camada pro Ethereum, pra os NFT. Olha que loucura. Ele que falava do Bitcoin. Só que, cara, isso aí me preocupa por quê? Por mais que, beleza, o Ethereum eu acho um protocolo legal. Não tem nada a ver com o Bitcoin. Eu tenho o Ethereum. Recomendo você ter as maiores moedas no seu portfólio. Porém, essa briga aí ainda vai longe, tá? Eu não vou me aprofundar, até porque eu não tenho muito interesse assim, né? Vamos ver como que vai ficar no Ethereum 2.0. Eu não sei. Eu ainda tô na dúvida. Eu tô achando que vai dar uma briga feroz com os mineradores. Como eu falei, eu vou deixar uma reportagem do portal do Bitcoin. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui. É mais fácil. Aqui, ó. Que é o Ethereum 2.0 que mudará na rede. Em 2022, ano que vem, o Ethereum migra da sua versão 2.0 que resolverá os problemas de escalabilidade e segurança da rede. Lembrando que a gente tem um trilema. Quanto mais escalabilidade, menor segurança e menor descentralização. Você tem três pontos. Você não tem como alcançar os três ao mesmo tempo. Então, se tiver mais escalabilidade, ou você vai sacrificar a segurança, ou você vai sacrificar a descentralização. Eu mostrei no outro vídeo os endereços que tem mais moedas. O Vitale, que tem um monte de Ethereum. Enfim, o Ethereum Foundation tem um monte de Ethereum. Ou seja, poucas pessoas concentram muitas moedas. Isso aí é problema pra descentralização. Tem gente que não tá preocupada com isso. Quer comprar o NFT. Quer ganhar dinheiro. Quer comprar o token. Tem beleza. Tem trocentos milhões de tokens. Mas esse Ethereum 2.0, eu não sei. Cara, tem gente falando que tá aí pra lançar o Ethereum 2.0. Tem dois anos que nós estamos aí nessa... Falando, falando, falando. Beleza, batendo all time high. Mas até quando vai? E outra. Cara, será que não vai ter problema? A gente já teve problema com o protocolo DeFi. Tudo que é novo tem problemas. Eu não sei. Eu tô meio apreensivo, assim, com essa atualização. Não vou desfazer, tá? Dos Ethereum que eu tenho, né? Tenho pouco, mas enfim. Cara, eu acho, né? Que isso aí vai dar problema. Deixa na descrição aí o que vocês acham. Eu acho que lá na frente os mineradores vão forcar, né? Beleza, o último forco, o Ethereum Classic não vingou. Beleza. A maioria seguiu o Vitalik. Mas, cara, essas moedas descentralizadas, o problema é o seguinte. E se dá um pau no Vitalik ou ele dá uma doideira e ele quer mudar o protocolo? Muita gente fala que é descentralizado. Mas a última vez que teve um rumor que o Vitalik tinha falecido, alguma coisa assim, velho, a moeda despencou. Eu acho que não é o caso agora. Deixem aí na descrição. Bom domingão. Eu queria falar sobre esse episódio. Eu não vou aprofundar porque eu não estudei tanto. Esses dias aí, como eu falei, né? Tô com probleminha no ombro. E... Então eu não tô podendo nem levantar a mão. Tô fazendo de camisa, né? Enfim, tô com alergia também no outro braço ainda. Eu não aprofundei ainda pra estudar do Ethereum 2.0. Outra vez eu trago alguém que saiga melhor, né? Acho que é até mais fácil do que eu estudar e passar uma informação incorreta pra vocês. Mas bom domingão pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me fala o que vocês acham dessa teoria. Vocês acham que os mineradores vão brigar com o Vitalik e não vão com a Ethereum Foundation? Deixa aí na descrição do vídeo... Descrição não. Nos comentários o que vocês acham. Bom domingão pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Correta a gente que vai atrás. Fui. Lembrando, tá? Se você quiser comprar carteira, os links estão na descrição. Crito BR. Fui.